Aqui não, neném. Aí, ó. Vê se passa a embreagem aí, ó. Tudo no tempo, ó. Se não tiver a instrução de um profissional, você não entra não, que você vai ficar bastando. Aí, ó. O tamanho da boleia. Aí, ó. Eu falo com cedo, ó. Fazer o motor, vamos lá. Que puxa novo carro. Hoje o dia vai fazer uns videozinhos pra vocês aqui. Mostrando a vocês a... Ganhar pontos brasileiros aqui, que tá num nível mais alto um pouco dos que chegam. É, a verdade é essa, porque a profissão pra aprender não é do dia pra noite, quer ver? Quanto tempo você tá mexendo o caminhão? Quase nove anos. Quase nove anos, tá vendo? Aí o cara fala, não é do dia pra noite. Aí, ó. A camona aí, ó. A camona lá atrás tá escura, não vai dar pra vocês verem não. Depois eu filmo pra vocês verem. Tá meio bagunçado aí, tá? Que eu tirei as roupas tudo quarentemente. Olha lá, ó. Vendo o tamanho da cama? Olha o carro lá atrás, ó. Mostrando pra vocês que toda vez que eu venho aqui... A última vez eu mostrei foi as caminhonetes, né? Ele e o irmão dele puxavam a caminhonete. Agora não. Agora é no caminhão mesmo. Ele já tem mais tempo no caminhão. E aí é a primeira vez que eu venho aqui dentro da paleta do caminhão aqui. Eu vou tá mostrando pra vocês tudo aí. Beleza? Valeu! Tchau, tchau.